A fila chega quase até o final do quarteirão. Algumas pessoas estavam aguardando a mais de sete horas para serem atendidas e realizarem o cadastro biométrico. Cheguei aqui mais ou menos umas sete e meia. Lilian, a chefe do cartório, já esperava que isso acontecesse. Ela diz que o brasileiro deixa as coisas para o último dia e já era de se esperar a fila do tamanho que está na última semana de cadastramento. É o mal do brasileiro. Com certeza. Sempre deixar as coisas para o último dia. Indaiatuba é um dos 479 municípios paulistas que realizam a biometria desde 2015. Este cadastro passou a ser obrigatório na cidade a partir de fevereiro deste ano e quem não tiver realizado a biometria até o dia 19 de dezembro terá o título cancelado e vai sofrer restrições na vida civil. Esta fila deste tamanho tem um motivo, porque do total do eleitorado faltam ainda um pouco mais de 46 mil pessoas para fazer a biometria digital. Nós estamos trabalhando com uma força de trabalho que está nos ajudando e vamos atender quem estiver na fila e com senha. Nós conversamos com algumas pessoas na fila e a maioria diz que não agendou ou veio até o cartório antes por falta de tempo. Você trabalha, teve que tirar um período do trabalho? Foi de criança. Eu tive que deixar uma criança com outra pessoa para vir para cá para tentar tirar o título, fazer a biometria. E por que você não fez antes? Porque não deu tempo. Por isso. Você teve que trazer suas filhas juntas? Teve que mudar sua rotina para hoje ficar aqui? Sim. Tive que mudar, porque eu trabalho em comércio, então eu não tenho tempo nem de sábado nem de domingo também. Então tive que vir no dia da minha folga. E junto com as crianças, né? Na verdade, eu achei que não ia dar esse tumulto, né? Aí deixei pela... Assim, o tempo também, a gente não tem muito tempo também. Aí deixei, deu no que deu, né? Tem que ficar esperando. Deu tempo para a gente vir e trabalha demais, então aí acabou deixando para a última hora. Você imaginou que a fila ia estar desse tamanho? Não, jamais. Desde as sete horas a gente está aqui. Uma das funcionárias que encaminha os próximos que vão ser atendidos diz que a maioria fica nervoso por conta da fila. E agora que as filas cresceram muito, eles só reclamam. Tipo assim, já chegam aqui nervosos e a culpa não é nossa, porque a gente só está aqui trabalhando e é a quantidade de gente, entendeu? Então não tem o que fazer. Tem que ficar na fila mesmo, tem que esperar. E há uns meses atrás não tinha fila, a gente ficava aqui sem fazer nada aqui. Só chamando as pessoas, a gente ia entregar panfleto até, tudo. E agora, tipo, vieram deixar tudo para as duas últimas semanas, então... O cartório vai cadastrar as biometrias até o dia 19 de dezembro e vai funcionar nos dias de semana, das 9 da manhã às 6 da tarde. As senhas da fila de pessoas sem cadastro começam a ser distribuídas a partir das 2 da tarde. Não é mais possível fazer novo agendamento online, já que todos os horários até o fim do prazo já estão preenchidos. Tem uma fila comum, outra preferencial, outra fila para aqueles que pagaram a multa de não terem votado e outra ainda para os que têm horário agendado. Para quem não tem o cadastro, não existe outro meio. O jeito é aguardar na fila. Assim como diz um cartaz colocado no cartório. Sorria, você deixou para o último dia. Obrigado.